Olá, nesta aula vamos explicar como converter problemas de programação linear para a forma padrão. Bom, na forma padrão, o modelo deve ter todas as variáveis maiores ou iguais a zero e as demais restrições devem ser de igualdade. Além disso, os valores b1, b2, assim por diante, bm, também devem ser não negativos. A função objetivo pode ser de minimizar ou de maximizar, tanto faz. Ou seja, otimizar é apenas um termo geral. Então, este é o PPL geral na forma padrão, com n variáveis e m restrições. PPL significa problema de programação linear. Esses coeficientes a e j são dados do problema, ou seja, são conhecidos, assim como os termos independentes do lado direito, b1, b2, assim por diante, bm, e os custos associados às variáveis c1, c2, assim por diante, cn, também são conhecidos inicialmente. Agora, vamos mostrar como transformar de forma equivalente um PPL para a forma padrão. Como exemplo, vamos considerar este PPL, que foi o que construímos na aula de modelagem. Temos que x1 mais x2 menor ou igual a 50 é equivalente a x1 mais x2 mais x3 igual a 50 com x3 maior ou igual a 0, onde x3 é uma nova variável chamada de variável de folga, e ela aparece apenas nesta restrição. Então, veja que x3 é igual a 50 menos a soma de x1 e x2. Então, x3 maior ou igual a 0 implica em 50 ser maior ou igual a x1 mais x2. Da mesma forma, para esta segunda restrição, adicionamos uma outra variável de folga, x4. Então, este modelo, que é equivalente ao modelo original, está na forma padrão. Vamos agora informar pelo editor para mostrar como responder os exercícios desta atividade. O modelo original é maximizar 11x1 mais 8x2, sujeito a x1 mais x2 menor ou igual a 50, e 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 120, com x1 e x2 maiores ou iguais a 0 e reais. Como vimos, inserimos x3 nesta primeira restrição e ela passa a ser de igualdade. Veja que na função objetivo e nas demais restrições, o coeficiente que multiplica x3 deve ser 0. Da mesma forma, adicionamos x4, que aparece apenas na segunda restrição e ela se torna de igualdade. Bom, para fazer e aprender como tratar outros casos que podem aparecer nos modelos, como, por exemplo, restrições de maior ou igual e variáveis livres, faça esta atividade clicando no link aqui abaixo deste vídeo. Então é isso, espero que aproveite, bons estudos e até a próxima!